Sejam bem-vindos ao Saber Fazer, uma iniciativa do Centro de Gestão do Conhecimento, Pesquisa e Inovação, Escola de Governo do Estado de São Paulo. Hoje iniciaremos um ciclo de debates sobre temas relevantes para a retomada da economia brasileira e sua inserção no comércio internacional. Hoje estamos com o professor e auditor fiscal do município, doutor Alberto Macedo, que nos linda nesta bancada com este primoroso debate. Professor, muito bom dia, muito obrigada pela sua colaboração nesse processo tão amplo e tão importante para o país. E gostaríamos que o professor fizesse um breve bate-papo com a gente aqui e começasse falando um pouco da sua trajetória profissional. Bom, bom dia, Adriana. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, ser convidado pela Egesp é uma honra. E falando da minha trajetória profissional, eu sou auditor fiscal do município de São Paulo já há 21 anos, entrei no final de 1998, concursado, e estou lá até hoje. Na carreira de auditor fiscal, eu comecei, como todo mundo, praticamente na fiscalização, fiscalização imobiliária. Em 99, fiscalização focando no ITBI, que tem Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis, e até 2006, fiscalizando e também resolvendo os processos de julgamento de primeira instância. Em 2006, eu fui escolhido para fazer parte daquilo que estava sendo inaugurado, que é o Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, que é o órgão julgador de última instância administrativa. É o equivalente ao TIT, aqui da CFAE do Estado de São Paulo. E, como conselheiro julgador, comecei a julgar as matérias todas tributárias municipais, particularmente, principalmente o ISS. E assim foi, de 2006 até 2013. E, um paralelo, na parte acadêmica, a minha primeira formação, eu vim em egresso da Marinha, Oficial da Marinha do Brasil, formação de ciências navais com habilitação mecânica. E, vindo para São Paulo, eu pensei, agora eu tenho que fazer uma faculdade de Direito, acho que é importante, como auditor fiscal, uma segunda formação. E eu fiz o concurso a FUVEST, passei para a graduação na USP, Lago de São Francisco, em 2000, e 2000 a 2004, na graduação na USP. Já não querendo perder tempo, eu também fiz, em paralelo, uma pós-graduação, uma especialização de tributário, no IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, em 2001, 2002. Eu trabalhei muito com o TBI, Imposto sobre Transmissão de Neurose de Bens Imóveis, lancei um livro pela Cartier Latam. Voltando para a questão da carreira de Audito Fiscal, no Conselho Municipal de Tributos, que eu iniciei em 2006, em 2011, no segundo semestre, eu fui logrado, alçado, a ser presidente do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. Então, eu virei presidente do Conselho, de 2011 até 2013, eu presidi o Conselho. Na virada do ano, o secretário me convida para assumir a Receita Municipal de São Paulo. Tínhamos passado por uma crise bem grande lá, na mídia, na máfia dos fiscais do ISS. O secretário me convida para assumir, para ajudar a reconstruir, a colocar ordem na casa, e a assumir a Receita Municipal, início de 2014. E foi em 2014, 2015, como subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, muito trabalho. E em 2016, final de 2015, eu saí. Em 2016, eu subi para o gabinete do secretário para virar assessor especial do secretário. Para fazer aula que eu já fazia, como subsecretário da Receita, até antes como presidente do Conselho, que é o quê? Atuação em Brasília, em projetos de lei cumprimentar, ou até emendas constitucionais de interesse dos municípios. Via a Brasf, que é uma associação, a Associação Brasileira de Seclaria de Finanças das Capitais. Então, eu atuava por São Paulo e pela Brasf, em Brasília, e indo ao Congresso, explicando ao parlamentar, assumindo o IPL de sua importância para a gente. Então, é um lado um pouco técnico, você tem que falar com o político. Tem o lado político, na forma de você dialogar, na forma de você se relacionar, e também o background técnico para você também explicar o porquê que, se aquele dispositivo for aprovado daquela forma, vai dar problema. Considerando que o início da sua resposta, ou melhor, o final, emenda na minha primeira pergunta, o professor tem trabalhado fortemente em Brasília, acompanhado os debates sobre a reforma tributária. Afinal de contas, qual a reforma que vem e quais são os desafios, não só para a União, mas os Estados e Municípios, com um projeto tão importante para a retomada da economia brasileira? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que o conceito de reforma tributária não se foca só, não é focado só na tributação do consumo, porque o debate hoje está muito focado nos tributos sobre o consumo. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. A tributação é mais ampla que isso. Então, só tem três grandes bases, vamos dizer assim. A base de consumo, que é essa que eu acabei de falar, a base patrimônio, você tem ITR, você tem IPTU, você tem IPVA, você tem ITCMD, e a base renda. Então, inclusive, eu estive na Câmara dos Deputados, na CCJ, cheguei a falar rapidamente lá, muitos deputados, e com razão, e a sociedade com razão, coloca que uma reforma tributária de verdade é mais ampla do que os tributos sobre o consumo. Então, por exemplo, a tributação da renda. A tributação da renda hoje tem uma grande injustiça. Por quê? Porque devido a mecanismo de deduções ou de não incidência do imposto de renda, acontece que, se você estatificar a sociedade em faixa de salários mínimos, aqueles que ganham acima de 40 salários mínimos, a partir desse ponto do gráfico, dali, para quem ganha mais de 40 salários mínimos, a tributação da renda começa a diminuir, comparando com aqueles que estão abaixo dos 40 salários mínimos. Ou seja, o imposto de renda, a partir do meio do gráfico, quem ganha acima de 40 salários mínimos, ele é regressivo. Ou seja, o rico paga menos do que o pobre. O assalariado, então, nem se fala. Então, o que acontece? Percebe que o debate é mais amplo. Então, a tributação da renda, há muito que se fazer. É até engraçado, porque aí entra um pouco o direito, o direito e a economia. O direito está lá, claro, na Constituição, no artigo 153, que o imposto de renda será progressivo. O que é ser progressivo? É aquele que é mais rico, paga mais do que o mais pobre, mas não mais proporcionalmente, mas mais progressivamente. Quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Então, é mais do que proporção. É o quê? É uma forma de transferir renda do mais rico para o mais pobre via Estado. Então, de novo, o direito está claro na Constituição, porque o imposto de renda será progressivo. Mas, na prática, ele é regressivo. Por quê? Porque a gente não pode olhar só o texto e tem que ver a legislação e ver que mecanismos de dedução subvertem a progressividade, que é um princípio constitucional. Eu mostrei aqui, são dados, institutos que colocam isso, que quem ganha acima de 400 silares mínimos paga menos imposto de renda do que quem ganha menos que 400 silares mínimos. Então, aqui um exemplo de, às vezes, o olhar sobre o tributo tem que ser algo mais completo e não só um dispositivo legal. Ah, está na Constituição, está ok, é progressivo. Às vezes, é progressivo mesmo. Então, percebe que a análise da arrecadação, também, dos mecanismos de dedução, por exemplo, no caso do imposto de renda, tem que ser feito um olhar holístico para ver, realmente, se está se cumprindo a progressividade na prática. Então, a tributação da renda tem essa questão. Só isso já demanda um tema bem vasto. Indo para a tributação do consumo, que é o que eu falei, a PISCO, FINS-IPI, ICMS, SS, são os principais tributos do consumo, é uma complexidade bem grande. Por quê? Porque, no Brasil, a reforma tributária única e grande que o Brasil teve foi em 1965, a emenda constitucional número 18 de 1965. Na ocasião, na Europa, estava-se criando o que se chamava IVA, Imposto do Valor Adicionado, e o Brasil, na mesma época, criando aqui o ICM, dos Estados, competência dos Estados, o IPI, competência da União, e o ISS, competência dos municípios. Dividiu-se a base econômica nesses três tributos principais numa linha de o que a gente chama de federalismo integrativo, uma solidariedade entre os entes e o próprio ICMS prevendo um repasse para os municípios, e o IPI a um repasse para estados e municípios. Então, há uma integração entre os entes. Com o passado dos anos, das décadas, foi-se percebendo uma complexidade tal na tributação do consumo que isso está atrapalhando o ambiente de negócios. Tem um conceito do direito tributário que se chama, na economia também, neutralidade fiscal. O que é neutralidade fiscal? É o tributo não influenciar na decisão econômica do empresário. Então, por exemplo, o empresário, ele quer alocar a empresa dele numa cidade tal porque naquela cidade serão melhores utilizados os meios de produção, de forma mais eficiente e mais eficaz. Ora, essa tomada de decisão não pode depender do tributo. Ah, não. Vou para lá porque lá se paga menos tributo. E o pagar menos tributo economicamente é tão relevante que em que pese a produção pelos aspectos econômicos, fora o tributo ficar mais cara, o tributo mais barato lá é tão relevante que vale a pena ir para lá. Então, aí não está legal. O tributo está influenciando na decisão do empresário de para onde vai colocar a empresa dele. Aí a alocação dos recursos começa a ser ineficiente e a produção vai cair. Então, nesse aspecto tem muitas questões que foram surgindo com o ICMS principalmente, depois veio a PIS, COFINS, o IPI um pouco menos, mas o principal problema da tributação do consumo é o ICMS por várias questões que a gente pode depois aqui desenvolver um pouquinho e isso vai tornando-o complexo. O empresário começa a ter dificuldade até de como calcular o tributo. como vou calcular o tributo? Por conta de N exceções, N regimes especiais. Então, ele começa a ter que contratar uma equipe grande de contador e de advogado tributarista. Uma grande empresa, às vezes, tem um departamento de tributário contábil com 300 pessoas, às vezes. Ora, então tem alguma coisa errada. Então, é nesse contexto da tributação do consumo com essa complexidade que se está tentando melhorar com as propostas de reforma que estão aí. A questão é como fazer. O que está ruim, todo mundo sabe. A questão é como fazer. Esse é o principal desafio. E isso, aqui no Brasil, é mais complexo por quê? Porque nos países afora, por exemplo, os países europeus, o IVA, Imposto de Valor Adicionado, ela é um imposto de competência puramente nacional ou federal. No Brasil, não. No Brasil, a tributação do consumo é repartida em vários tributos, federais, estadual e municipal. Então, o Como Fazer ganha uma complexidade maior ainda, porque conforme você mexe, não é só simplificar a legislação, é qual vai ser a decorrência para os orçamentos de milhares de municípios, dezenas de estados e da União, principalmente os entes subnacionais, estados e municípios. Porque o Como Fazer pode fazer quebrar um município, por exemplo, ou colocar em grandes dificuldades um estado. Então, o Brasil tem essa complexidade maior por conta de ter que repartir esse IVA brasileiro, vamos dizer assim, em três entes e sem ferir a autonomia. Então, perceba que fala-se de reforma no país europeu, na Nova Zelândia e tal, o Brasil é muito mais complexo e por conta dessa complexidade e por conta do meio político em que não temos muito controle sobre todas as variáveis, às vezes, fazer algo de uma vez pode trazer sérios problemas, porque a gente sabe que o produto entra no Congresso e, mexidas por diversos interesses legítimos ou não, podem fazer o produto ficar pior do que está hoje. Então, está aí a complexidade desse tema. Professor, então, diante de tudo que foi comentado, qual é o desafio para a criação de um imposto único de bens e serviços, considerando que ele substituirá alguns tributos federais, estaduais e até o imposto municipal, quais são as vantagens e desvantagens e o grande desafio que talvez seja muito mais jurídico e tecnológico do que da pactuação entre Estados, União e Município? É, realmente, um imposto único e o único, cuidado com a excepção, imposto único, tem alguns autores estudiosos entendendo imposto único como substituir qualquer base de tributação e pegar uma base de solo, que seria muito arriscado, mas o único no sentido de imposto do consumo único que alguns chamam de IBS, poderia ser um IVA, na verdade, há alguns pressupostos que eu vou tratar antes para chegar em quão importante é essa unificação, pelo menos agora. Bom, então, para isso, temos que fazer um diagnóstico. O sistema da tributação sobre o consumo no Brasil é ruim? É ruim. Tá, mas o que é ruim, exatamente? É, por que eu falo isso? Porque, uma vez, eu estava, aliás, no Instagram, estava olhando uma chargezinha, uma quadrinha, de três quadrinhos, e a quadrinha falava assim, é um desenho, então, tinha um mágico com uma cartola e o mágico colocava, assim, cinco papelzinhos, cada papelzinho escrito um IPI, o outro ISS, o outro ICMS, o outro papelzinho PIS e o outro COFINS. Aí, ele colocava o papelzinho na cartola. Segundo quadrinho, ele batia a varinha de mágico dele, terceiro quadrinho, ele tirava um papel único descrito IVA ou IBS. Se fosse fácil assim, já teria sido feito. Não é essa facilidade. Então, é importante colocar, e isso eu coloco porque eu vejo no debate, a solução é a unificação dos tributos. Na verdade, a unificação dos tributos não é o principal problema. então, vamos de novo ao diagnóstico. Qual o diagnóstico da tributação do consumo no Brasil? Bom, algumas coisas. Primeiro, a tributação na origem. O que é a tributação na origem? Em operação interestadual, no caso, ICMS. Então, a mercadoria vai do estado de origem para o estado de destino. Alguém no destino está comprando. Ou uma operação de prestação de serviço intermunicipal, ISS. Então, o prestador no município A vende para o tomador no município B. Quando essa tributação é na origem, a tendência é o empresário, seja ele vendedor de mercadoria ou prestador de serviço, ele se colocar, ele se estabelecer naquele estado ou naquele município que lhe dá mais benefício. Aí vem a ideia do benefício fiscal. Então, o estado tenta atrair empresas para o seu território porque o governante enxerga que aquilo vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego, etc. Então, tenta atrair a empresa para o seu território. Atrair como? Dizendo que vai tributar menos. A questão é até onde vai tributar menos? A questão é até onde isso reverte para a sociedade. Ou, às vezes, de uma forma só provisória. Então, essa tributação que a gente chama na origem, ela é uma grande origem da guerra fiscal. Então, ficam os estados se degladiando. E olha que o ICMS nem é tributação totalmente na origem. 7%, 12% na origem, na interestadual. E a diferença no destino. Mas esses 7,12% é o suficiente para os estados tentarem atrair. Você vê todo dia nos jornais governantes de diversos estados oferecendo benefício para setor específico, para empresas específicas, para atrair empresas para o seu território. Aí, começa a variação de alíquotas. Aí, começa a ter N alíquotas conforme o tipo de bem ou serviço. Aí, começa a confusão. E nessa confusão, o empresário com uma calculada de um jeito, depois o estado vai lá, diz que 3 anos depois que aquilo estava errado e vai, autua a diferença, retorativo, com muda de 50%, etc. Então, começa a vir uma insegurança jurídica. Não só para o ICMS, mas para o ISS também. Então, percebe que a tributação na origem, ela acarreta outros males, que a tendência é de querer dar benefícios e dar benefícios e vender desde não cobrar nada ou cobrar com uma alíquota menor. E se você cobra um bem com alíquota menor, tem outro bem com alíquota maior, se esses bens são parecidos, aí vai começar a ter confusão. Então, percebe que esse é um primeiro problema do diagnóstico, tributação na origem. Aí você fala, Alberto, então bota 100% para o destino? Se não for 100%, talvez uma pequena percentual na origem, até para estimular o Estado ou o município de origem a fiscalizar aquela empresa que está no seu território. Porque se ele não ficar com nada também, ele não vai querer, não vai se importar em fiscalizar, não vai ajudar na fiscalização. E aí, aquele município ou Estado que está lá longe onde está o consumidor vai ter que se desdobrar mais, aí vai depender de tecnologia também para fiscalizar aquela empresa que está na origem. Então, talvez um pequeno percentual na origem até para distribuir melhor o produto da arrecadação dessas operações. Então, a tributação na origem é um problema. Outro problema, a questão do ICMS, que é Imposto Não Cumulativo, o ISS em regra é cumulativo, a questão do crédito financeiro. tem uma dicotomia conceitual no ICMS que é o crédito físico versus crédito financeiro. Basicamente é o quê? O crédito físico, o Estado só admite a empresa a pegar o crédito do imposto pago na operação dos seus insumos, ou melhor, dos seus bens e serviços que são adquiridos, se aquele bem e serviço se incorporar no produto que vai ser vendido depois. Se aquele bem e serviço não se incorporar, por exemplo, o material de escritório da indústria, o material de escritório da indústria não se incorpora no produto que a indústria faz, mas faz parte da atividade. Se fosse crédito financeiro, esse material seria admitido como o imposto pago desse material, essa indústria poderia pegar o crédito e abater na operação seguinte, mas como é crédito físico, esse imposto pago não é admitido. Então, o ICMS é meio termo crédito físico financeiro, físico financeiro varia um pouco, mas é mais físico que financeiro. Então, se aquele imposto pago na operação anterior a indústria não consegue abater, vira custo. Então, vai aumentar o preço. Então, percebe que acaba havendo resíduo do tributo no preço ao longo da cadeia. Então, o preço final, no tributo sobre o consumo, que é a ideia, é a repercussão econômica do tributo parar na mão do consumidor final, da gente, no final, economicamente, é a gente que paga. Mas, por essas imperfeições, por exemplo, crédito físico, acaba que, por não ser abatido, vai incorporando, vai ficando mais caro o preço por conta desse crédito que não pode ser abatido. Então, uma evolução que as próprias PECs que estão aí, a 45, a 110 propõem, na verdade, nem tem a redação expressa no texto. Até uma crítica que eu fiz aos autores da PEC, não há previsão expressa no texto constitucional de que o crédito vai ser financeiro. mas deveria ser para evitar essa parcial cumulatividade, ou seja, o tributo está ali com o resíduo do preço. Um outro ponto, em relação ao diagnóstico ainda, é a questão da variação de alíquotas. A variação de alíquotas, como eu já demonstrei aqui, decorre um pouco de um primeiro problema que é a tributação na origem, em relação a um Estado ou um município atrair empresa e para atrair empresa reduz a alíquota. Mas também tem a variação de alíquota conforme bem o serviço, não pela questão espacial, onde vai estar a empresa, mas pelo tipo de bem o serviço. Vou dar um exemplo concreto. ISS, município de São Paulo. O ISS, os serviços tributáveis estão postos em uma lista de serviços anexa a uma lei cumprimentar, que é a lei cumprimentar 116 de 2003. Nessa lista há itens e há sub-itens. Então, por exemplo, o item 1 da lista fala de serviços de informática e congênios, algo assim. Lá tem nove sub-itens. Então, tem, por exemplo, licenciamento de software, tem elaboração de programa de computador, tem suporte técnico-informática, tem vários serviços ali relacionados à informática. Há pouco tempo, na nossa lei municipal paulistana, a alíquota do ISS variava conforme o tipo de serviço. Só que os serviços são muito próximos um ao outro. Uma empresa que elabora um software para você, dependendo do contrato, pode parecer que ela está licenciando e não elaborando software e a alíquota varia. Ora, aí é que nem água, é que nem o rio não sobe montanha, o rio sobe montanha. Então, a empresa vai tentar, se houver plausibilidade jurídica, vai tentar enquadrar a atividade dela na alíquota mais baixa. E o fisco, por outro lado, se houver plausibilidade jurídica, vai tentar enquadrar a atividade na alíquota mais alta. Ora, se você unifica a alíquota, você acaba com o problema. E foi o que aconteceu em 2017, mais ou menos, em 2018, em que a alíquota foi unificada nos sub-itens do item 1, passou a ser uma alíquota única, 2,9%, para todos os sub-itens desse item. Acabou o problema. As empresas não mais se declarariam com o fisco para discutir qual é a alíquota correta. Então, é um exemplo de uma alíquota única ser importante, porque senão o enquadramento vai ter briga eterna. Então, nessa linha, a importância de uma alíquota única para melhorar o ambiente de negócio. E o empresário calcular, o empresário, ele não quer necessariamente pagar menos, ele quer pagar com certeza. pagar de que depois não vai aparecer daquilo 3, 4, 5 anos o fisco bater na porta dele dizendo que aquele cálculo estava errado. É isso que o empresário não quer. Porque se ele tiver a certeza do que ele está pagando corretamente, ele embuste no preço e acabou. Como eu falei, o imposto sobre o consumo, a repercussão econômica, quem paga no final é o consumidor final. O empresário só quer saber quanto ele tem que pagar. As incertezas que são o problema. Então, vamos lá. Já falei de tributação na origem, falei de crédito físico versus financeiro e falei de alíquota única. Vamos para um ponto agora que é a questão da, que é uma questão de transparência para o cidadão, para o consumidor e para o próprio empresário também. É o chamado imposto por dentro. Também a ideia nas reformas, a gente concorda nesse aspecto, o imposto não pode ser por dentro, ele tem que ser por fora. O que é isso, Alberto? Vamos lá. Vamos pegar uma operação de, vamos supor, energia elétrica que é tributada pelo ICMS. Vamos supor que o Estado tributa a energia elétrica a 25%. Vamos supor que a conta de energia naquele mês venha a 100 reais. Aí está lá, a alíquota 25% do ICMS. Ora, e pela legislação atual, daqueles 100 reais, quando eu vou pagar a conta de energia, eu não pago 100 reais mais 25 reais, que seria o 25%. Eu pago 100 reais. O empresário, a legislação fala, que o imposto faz parte da sua base de cálculo e o destaque na nota para fins de mero controle, diz a legislação. Tanto do ICMS quanto do ICMS. Ora, então, aí é o que a gente chama de imposto por dentro. Então, pensa, o empresário, ele vai receber 100 de você. É a energia que ele proveu a você. Ele vai receber 100, mas ele vai receber 100, ele vai ficar com 75 e vai entregar o 25 para o governo. Claro, se houver uma não com atividade, ele pode abater, vai ser menos que 25 se houver um crédito abater da operação anterior. Mas vamos simplificar aqui. Então, percebe que ele está pagando 25 para o governo, que o dinheiro veio de você, consumidor, e ele ficou com 75. Ora, na verdade, essa alíquota não é 25%. Ela é 25 sobre 75, que é um terço. Então, na verdade, a alíquota nominal é 25%, mas a alíquota efetiva é 33, virou 33%. Esse é o imposto por dentro. Isso não é muito transparente, concorda? Que a gente olhe na nota fiscal, ah, é 25%, pô, estou pagando caramba. Ah, na Europa é 25%, vamos supor, Mas na verdade, estou sendo enganado, porque a regona é 25%, que é 33%. Então, a alíquota por fora traz o que? Transparência. Então, eu estou dando aqui exemplos de problemas do diagnóstico, agora vamos para a solução. As peças que estão aí procuram trazer a ideia de que a junção é a solução. Ora, de novo, nos problemas, você tem dois grandes grupos de problemas. Você tem os problemas que a gente chama de conformidade. Conformidade é o que? é quanto tempo o empresário gasta para apurar, calcular e pagar o tributo. E por conta dessas exceções todas que eu coloquei, ele gasta muito tempo. Porque enquadramento, é a questão de em qual estado eu estou, se eu vendo para vários estados, para consumidores de vários estados, eu tenho que ver a legislação daquele estado, cada um tem a sua legislação própria, a sua obrigação acessória própria. Em municípios, a mesma coisa, menos que ICMS, mas também tem alguns problemas. Então, falando dos problemas como um todo, você tem dois grandes grupos de problemas. Você tem o de custo de conformidade e você tem aquele que é a separação, mercadoria e serviço. É engraçado que nos debates que você coloca aí, coloca-se tudo num pacote só como se a junção fosse a solução. Mas peraí, a solução do custo de conformidade não depende da junção dos impostos. Por exemplo, no custo de conformidade está a questão da tributação na origem, está a questão do crédito financeiro, está a questão do imposto por dentro, está a questão de dar benefício fiscal e aí tem muita variação de alíquota, está a questão de alíquota não ser única e está a questão de, pelo fato dos estados não terem uma legislação única em relação, inclusive, também à obrigação acessória, cada um tem obrigações acessórias diversas, também traz complexidade para o empresário que tem estabelecimentos em vários estados. Ora, percebe que esses problemas todos que eu coloquei não tem a ver com a separação dos tributos, ou seja, há um caminho a ser resolvido nos tributos em si, aí eu falo mais de ICMSSS, porque o federal, como a União é uma só, juntar a PIS, COFINS é fácil e ela tem que melhorar na PIS, COFINS, uma alíquota única porque hoje é uma coxa de retalhos a legislação do PIS, COFINS, são N regimes especiais, tributos de exceção tem mais exceção que regra, então a União é até mais fácil resolver a dela, mas os estados e os municípios têm o papel a ser feito que já melhora muito o compliance nos seus tributos por si. Percebe que a junção não é aquilo que vai resolver? Porque se você junta, vamos supor, vou dar só uma hipótese, você joga os PECs, as PECs estão no Congresso, na Câmara e no Senado, aí vamos supor que juntou, agora a IBS, mas na discussão política, os estados por saberem que vai ter estado que vai ter perda e aquele fundo que eles estão querendo criar de compensação de perdas que eles querem colocar a conta na União para bancar, a União não vai ter dinheiro para bancar, vamos supor que o fundo não passe na discussão no Congresso. E o fundo que a União ia bancar para bancar os estados perdedores, porque a tributação vai para o destino, o estado que é de origem que é mais exportador de bem vai perder a arrecadação, vamos supor que não passe o fundo e aí resolve-se na mexida lá manter a tributação na origem. Como está hoje? Juntou serviço, mercadoria, agora tudo no IBS com a tributação como é hoje o ICMS, 7,12 na origem e diferencial no destino. Não vai resolver nada, vai continuar os mesmos problemas do ICMS hoje. percebe que a junção per si não resolve? Ela resolve um pequeno problema, que é discutir se a mercadoria ou serviço, por exemplo, que vai ser julgado agora 18 de março de 2020 no STF, se software é mercadoria ou serviço. Mas isso são setores específicos de mercado. Não é todo mercado que tem problema na separação de mercadoria ou serviço. Não é toda atividade empresarial que tem dúvida se aquilo é mercadoria ou serviço. Essa questão do software podemos entrar depois, mas esse é um ponto à parte. percebe que a solução não é a junção per si. A junção resolve um pequeno problema que não é o maior que é essa separação de mercadoria e serviço. O principal problema é custo-conformidade que há que ser feita nos tributos atuais. Até porque já é uma grande novidade, uma grande disruptividade por exemplo você criar um comitê gestor do ICMS. O CONFAS não ajudou muito porque a unanimidade do CONFAS fazia não deu certo teria que remodelar particularmente em relação à questão do código de deliberação mas no próprio ICMS se você no ICMS vamos lá como é que se melhora o ICMS antes disso só um passo atrás tem um relatório do Banco Mundial que se chama Doing Business fazer um negócio tradução livre esse relatório calcula nos países no mundo inteiro quanto aquele país de tempo se gasta para calcular tributo Brasil um dos piores lá no Brasil se gasta 1.500 horas relatório do Inviso 2020 se gasta 1.500 horas para se calcular tributo no Brasil sabe quanto o ICMS é responsável por essas 1.500 horas quase 890 horas 60% então 60% dos 1.500 horas que o Doing Business ranqueia o Brasil lá embaixo a causa do ICMS ora não tem que fazer algo com o custo conformidade com o compliance em relação ao ICMS para depois falar em juntar com o serviço então se você pega o ICMS joga tributação mais para o destino ou totalmente para o destino isso já induz a não ter mais benefício fiscal porque não vai ter motivo para atrair empresa mais se a tributação for no destino eu não tenho mais atrativo o governador não vai poder não vai querer mais me atrair para eu ficar lá não faz diferença onde eu estou faz diferença onde está o meu mercado consumidor então a tributação do destino acaba com a questão da variação de alíquota e benefício fiscal então a tendência é ser alíquota única você coloca o imposto por fora a transparência para o cidadão você dá o crédito financeiro ah mas se der crédito financeiro os estados não vão ter como pagar porque o crédito financeiro vai ter que aumentar a líquida para compensar essa perda de arrecadação com o crédito financeiro que é o empresário poder abater mais imposto pago de bens que ainda que não incorporados na mercadoria eu estou adquirindo ora mas quanto de arrecadação de ICMS deixa de ter no Brasil hoje com os benefícios fiscais eu sou isso no mínimo uns 12% no mínimo então e acabando o benefício fiscal a arrecadação aumenta e aí você consegue dar o crédito financeiro então percebe que o diagnóstico que as PECs colocam aí muitos estão resolvidos com a melhora dos tributos atuais ICMS destino ISS destino fim de benefício fiscal alíquota única crédito financeiro imposto por fora e legislação nacional a legislação nacional em relação a obrigação acessória tende a ser única quando as alíquotas nos diversos bens tributados são únicas porque não precisa mais ter exceção na legislação o RICMIS que a gente chama de regulamento ICMS é um calhamaço assim por quê? porque ele é mais exceção do que regra exceção por quê? por causa de benefícios fiscais N regimes especiais N se a alíquota unifica o RICMIS vai ficar desse tamaninho percebe? então e aí você tende a sistemas de emissão de nota sistemas de declarações tende a diminuir por quê? porque vai ficando mais normal não tem porquê ter uma declaração específica porque aquele setor específico tem um regime especial específico se ele está no regime geral de apuração então ele usa a obrigação acessória normal um outro setor vai ter uma diferenciazinha talvez combustível vai ter um controle específico e tal mas percebe que já melhoraria muito daquele tributo que hoje responde por 60% das 1.500 horas do D&B precisou juntar? não precisou juntar não estou dizendo que a não junção de mercadoria e serviço não traz problemas mas os problemas são de menor grandeza do que o problema de custo de conformidade a ser feito com o ICMS a ser feito com a PIS com o FISIP que é bem fácil que a união é uma só e a ser feito com o ISS também jogar a tributação do ISS para o destino uma ideia de um comitê gestor uma alíquota única melhorar a base do ISS deixar claro que a base do ISS é qualquer serviço tributável não tributado pelo ICMS ou pelo IOF que o ICMS tributa serviço também serviço de transporte entre estadão até municipal serviço de comunicação e o IOF tributa serviço financeiro e securitário os demais serviços tributáveis pelo ISS você deixa claro no texto constitucional você amplia a base se todo mundo paga cada um individualmente vai pagar menos o setor de locações de bens imóveis hoje por um equívoco conceitual na jurisprudência antiga do STF está começando a revirar mas ainda há uma suma vinculante ele fatura aproximadamente 20 bilhões de reais por ano mas por um equívoco conceitual entendeu-se que locação não é nem mercadoria nem serviço ele não paga nenhum dos dois será que isso é justo então se todo mundo paga individualmente cada um paga menos é o que a gente chama de equidade horizontal a base ser ampla todo mundo paga então aqui eu coloquei alguns diagnósticos de conformidade antes de juntar porque está no inconsciente ainda mais dos leigos inclusive no parlamento de que a junção é a solução a junção não é o principal problema o principal problema é a conformidade dos tributos atuais a junção seria um segundo passo se se entender que ainda há problema relevante lá na frente falei demais como pois é respondeu várias perguntas numa só mas aí vem a vamos lá então como estamos então diante de um fato novo que será um imposto que não é simplesmente a soma pelo que o professor está colocando eu não vou simplesmente pegar os tributos federais o ISS o ICMS juntar tudo e temos um imposto único de mercadoria que resolveu todos os problemas ou seja estamos diante realmente de um novo conceito de tributação talvez um novo conceito mais ousado e mais moderno aí vem o questionamento que modelo de gestão tributária entre União e Estados e Municípios vai dar conta dessa dessa inovação em havendo um futuro IBS depois de resolvida a questão de conformidade que a meu ver não tem que ser resolvida juntamente com a junção como as PECs propõe até porque não há sistema eu estou entrando na sua resposta a sua pergunta a questão de sistemas o sistema que controla tudo isso teria que ser um grande sistema nacional de nota fiscal eletrônica hoje até as contas econômicas que se faz a respeito de impactos são baseadas em estimativas a partir de bases do IBGE por exemplo e que podem ter a sua falibilidade bem grande quando se fala inclusive quando você vai reduzindo a célula municipal em que o dado econômico vai ganhando uma imprecisão maior isso é importante por quê? por conta dos cálculos de alíquota desse IBS que deveria ser uma alíquota total composta por uma alíquota municipal uma estadual uma federal então tem esses pontos e sistema importante para calcular isso mais um motivo para não fazer a junção agora porque ainda há que aprimorar os sistemas que estão aí existentes hoje não existe sistema nacional estamos participando município de São Paulo a Abrax com a Receita Federal é importante que a Receita Federal continue esse projeto de uma nota fiscal de serviço eletrônica e que não haveria dificuldade de colocar a mercadoria lá dentro porque esse sistema o projeto está pronto com uma guia nacional uma nota fiscal de serviço eletrônico nacional para abarcar qualquer atividade do país hoje ela serve por ISS mas seria facilmente adaptável para inserir a mercadoria e abarcar no futuro talvez o IBS então e a Receita está junto do projeto porque ela precisa dessa nota para pisco fim gel então a Receita com os municípios atuando juntos nesse projeto que é um projeto maravilhoso e incrivelmente simples Leonardo da Vinci falava que a simplicidade é a supremacia e a sofisticação então o sistema de notas dos estados por ser mais antigo e por não haver um certo alinhamento na verdade é um conjunto de 27 notas com N declarações a NFC tem a vantagem de ser uma nota única moderna com uma linguagem mais moderna com validações que trazem relatórios não só para o contribuinte do cidadão mas também para o estado para o ente político no caso agora município de união por enquanto e cálculos automáticos para o contribuinte então ela tem uma um compliance muito bom e é um projeto importante que seja que avance para a sua implementação para ajudar nesse processo então falando de sistemas um sistema de nota nacional é fundamental ainda digo mais falando de esse IBS vai ser fundamental que o que esse ente talvez esse comitê gestor como se chama atualmente tripartite se for tripartite a representação ou seja a garantia dos estados municípios e união e além disso que esse ente na parte técnica operacional não controle só a emissão da nota mas controle a conta gráfica do contribuinte que hoje não acontece para que? para haver mais controle para evitar fraude e até para fazer aquilo que antigamente era que é o próprio ente público calcular o tributo para o empresário e óbvio o empresário é sujeito a ratificação obviamente mas já havia um controle maior das operações das empresas de forma a trazer transparência e melhor controle e todo mundo ganha com isso E como garantir critérios justos de repartição tributária já que teremos um imposto que no fundo pertencerá à união dos estados e municípios talvez esse também seja um dos maiores desafios dessa proposta para convencer os governadores os prefeitos e a própria união Bom, falar de repartição também é um grande complicador nessa tributação do consumo que tem três níveis de entes participando dela por isso que um IVA de um país europeu ou de uma Austrália na Nova Zelândia é muito mais fácil de fazer Qual é a lógica da PEC 45 ou da 110 que estão aí? É tentar manter a arrecadação atual dos entes Como é que eles fazem isso? Eles veem qual é a arrecadação do ISS nacionalmente do ICMS nacionalmente da PIS da COFIS da IPI Aí vem quanto arrecada Não lembro de cabeça mas algo em todo de 700 bilhões aproximadamente E aí nesse IBS a ser criado faz uma conta inversa Já que os municípios arrecadam hoje está mais ou menos 65 bilhões de reais de ISS Essa arrecadação do ISS em relação ao total Qual vai ter que ser a alíquota do IBS de forma a devolver na arrecadação do IBS esse montante para os municípios como um todo E a mesma coisa para os estados e a mesma coisa para a União Entendeu a lógica Então essa lógica tem um problema porque ela traz a ideia falando de municípios o problema é mais grave Para os estados é grave mas para os municípios é mais grave ainda porque o município dá uma variação muito grande do tamanho de municípios Tem um município aqui em São Paulo chamado Aborá que não tem nem mil habitantes A população é menor que muito condomínio aqui em São Paulo E nós temos São Paulo no outro extremo em que a população tem 12 milhões de habitantes maior que muito país aí fora E aí propõe-se nessa conta inversa que eu falei chega-se algo em torno de 2% Então os municípios como um todo vão receber pela conta do ISS nacional 2% do IBS Só que ele coloca o 2% igual para todos os municípios Eu duvido que Aborá recaia alguma coisa do ISS hoje Vai receber 2% do IBS do que se consumir naquele município São Paulo por sua vez que é onde tem muita empresa e tal arrecada bastante ISS Nossa arrecadação de ISS agora em 2019 dá algo em torno de 15, 16 bilhões de reais Para você ter uma ideia do tamanho do município de São Paulo Se você colocar o ISS do município de São Paulo no ranking dos 27 CMS do país dos 27 estados 26 mais DF o ISS do município de São Paulo fica mais ou menos em 12º lugar Então São Paulo arrecada mais de ISS do que 15 estados brasileiros arrecada de ICMS mais ou menos isso E tem uma população bem grande que demanda muito em serviços públicos Ora, se a lógica for essa líquida de 2% São Paulo arrecada 2% de ISS arrecada mais Vai perder a arrecadação Vou fazer uma conta rápida para você Eu não falei mas eu coordeno um grupo de trabalho de reforma tributária na Secretaria de Finanças do município de São Paulo desde maio de 2018 Quando eu percebi que a coisa estava andando cheguei para o meu chefe e o Secretário de Finanças Caio Megari Caio Sugiro eu formar um grupo de trabalho que esse negócio vai andar Eu sugeri a ele montar um grupo com 6 colegas da carreira 2 economistas 2 juristas 1 técnico operacional e 1 de setor financeiro de bancos que sabe tudo de bancos porque a gente fiscaliza banco e eu coordenando Então a gente fez uma análise de todas as propostas jurídica econômica e técnico operacional Eu estava conversando com você antes de começar qualquer reforma como essa demanda 3 grandes pilares na verdade 4 grandes pilares o pilar político o pilar econômico o pilar jurídico e o pilar operacional O economista muitas vezes não enxerga o jurídico por sua vez o jurista muitas vezes não enxerga o econômico e os dois por sua vez não enxerga o político e o operacional Então tem que ter um nivelamento dessa multidisciplinaridade de forma a não ter buraco num projeto grandioso como esse E aí voltando aos 2% de alíquido dos municípios O Borá vai estar comemorando que eu não recebi a análise de ISS tem alguns consumidores lá pelo menos 800 consumidores e vai arrecadar alguma coisa do IBS no consumo lá não é isso? Então por exemplo uma empresa uma Netflix que está em São Paulo ela o consumidor do Netflix está em Borá a hora de arrecadar o IBS do Netflix partezinha vai para Borá ok? porque o consumidor está lá é proporcional aonde estão os consumidores São Paulo hoje vamos fazer uma conta rápida aqui o consumo e aí eu volto aquela questão de que não existe nota fiscal sistema nacionalmente falando para medir a economia real do país então o cálculo que se faz para essas contas que eu te falei o 2% da parte municipal do IBS são estimativas com base na economia e com a falibilidade ainda mais quando se chega a nível municipal no Brasil o PIB o consumo do país de 2017 foi da ordem de 2.6 trilhões de reais ok? 2.6 tri guarda esse número há um cálculo que institutos fazem de informalidade se calcula que a economia informal produz o consumo correspondente seja algo em torno de 1.1 tri ou seja se é informal não vai entrar na tributação porque não vamos alcançar isso ok? então 2.6 menos 1.1 dá 1.5 tri ok? esse é o consumo privado das famílias consumo das famílias esse é o nome que isso dá vamos para o consumo dos governos os governos consomem aproximadamente 2017 aproximadamente mais 1.5 tri então você pega 1.5 tri da conta que eu fiz em cima do consumo das famílias mais 1.5 tri do consumo dos governos soma aí quanto? 3 trilhões de reais então seria o consumo estimado no Brasil 3 trilhões ok é nossas nas nossas contas município de São Paulo os consumidores de São Paulo respondem por 7% do consumo nacional 7% ora 7% de 3 trilhões dá 210 bilhões de reais então essa seria a base cálculo do IBS e a parte municipal aquele 2% que eu falei vai ser aplicado em cima dessa base então 2% vezes 210 bilhões de reais dá quanto? dá 4.2 bilhões de reais opa, peraí o município de São Paulo arrecada de SS hoje 15 bilhões de reais você vai perder 10.8 bilhões de reais de arrecadação vai ter que fechar a escola vai ter que fechar a creche vai ter que fechar o hospital e vai ter que reduzir a falta de transporte público não vai ter dinheiro para bancar isso percebe que quando joga uma alíquota flat você não está considerando a variação dos municípios ah não mas a emenda a PEC prevê que o município pode no seu parlamento municipal a câmara municipal aprovar o aumento de alíquota é verdade você acha que o município de São Paulo executivo ao enviar um projeto para aumentar o IBS de 2% para quanto? vamos fazer a conta eu falei que é 2% de 210 bi dá 4.2 bi para manter arrecadação São Paulo para manter arrecadação de 15 bi ele vai ter que aumentar então 15 bi mais ou menos 6,7% grosso modo 7% 210 mais ou menos então vai ter que mandar um projeto para a câmara para aumentar a alíquota de 2% para 7% você acha que vai passar? não vai passar então é a questão política da coisa não vai passar então tem que ter um endereçamento para isso não pode ser uma alíquota que ignore a variação dos municípios eu fui na câmara de deputados representando a Brasmo nosso presidente não podia eu fui no lugar dele falar sobre isso lá na comissão especial uma audiência pública e está lá gravado disponível 500 municípios no Brasil são aqueles que cobram em excesso porque a maioria não cobra a maioria vive de repasse de ICMS e de fundo de participação de muitos municípios que grosso modo é um pouco da arrecadação do imposto de renda e da arrecadação do IPI 500 municípios 500 maiores municípios vão perder a arrecadação na verdade 330 municípios aproximadamente vão perder essa arrecadação vão perder com o IBS e nós temos 5.570 municípios aí você fala Alberto então a maioria vai ganhar tá bom só que nesses 500 mora 60% da população brasileira então serviços vão ter que ser fechados então assim percebe que é um componente e ainda mais com a falibilidade dos cálculos econômicos porque o que mede a economia real não é esse cálculo que está aí o que mede a economia real é a nota fiscal emitida é esse controle que precisa então de novo mais um motivo para não juntar agora desenvolver o sistema de notas nacionais resolver a questão de conformidade como eu falei aqui cujo principal ocupado é o ICMS ganhar haver uma curva de aprendizado que já é uma grande coisa para se aprender com a tributação no destino não só com o ICMS mas também com o ISS depois dessa curva de aprendizado essa transição para o destino para evitar perdas também aí é pensar na junção de novo há um mito há quase que um fetiche de que a junção é a solução a junção em si não quer dizer nada quer dizer primeiro o compliance como eu falei e essa questão fiscal da perda que eu coloquei precisa ser endereçada também do jeito que está não tem condições senão muitos municípios vão quebrar quebrar entre aspas mas vai ter que cobrar vai ter que cortar muito o serviço então você percebe que hoje os municípios vou te fazer uma simulação um colega nosso de Recife fez uma simulação se tivesse havido a junção do ICMS e do ISS em 2006 em 2017 os municípios nesse acumulado teriam um pedido de arrecadação 80 bilhões de reais por que isso? porque a base de serviços ela cresce mais que a base de mercadoria do país e do mundo então assim o que acontece é que você tem hoje os municípios que tem a principal participação na base de serviços falando só de municípios e estados sem colocar a união com o piscofim dela hoje os municípios tributam dois terços dos serviços e o estado tributam um terço com a reforma se for só passar aquela emenda só juntar o ICMS e essa união não participar vai inverter os municípios vão recadar um terço dos serviços e o estado dois terços o município vai ter que cortar serviço porque a pujança da arrecadação de serviços que hoje é maior ao gráfico vai crescer menos porque ele está entregando a base dele que cresce mais para receber em troca uma base que cresce menos e aí vai ter que reduzir os serviços públicos então é importante essa colocação porque você vê que são vários fatores é a questão fiscal é a questão de uma vez sistema pronto para fazer esses cálculos de forma mais precisa é a questão de que a junção em si não é a solução principal mas a principal é a conformidade haja vista o ICMS responder por 60% do tempo gasto para se calcular o tributo segundo o Dean Business do Banco Mundial 2020 então tem várias questões que tem que ser colocadas para se fazer algo mais faseado para se ganhar a experiência com essa já disruptividade que é tributar no destino para depois lá na frente em haver necessidade da junção então são essas questões que eu coloco bom professor aí vem uma pergunta mais no campo da economia mas de uma certa forma o professor já vinha discutindo isso se existe algum estudo sobre os impactos desse novo imposto sobre o nível de emprego da economia sobre a formação de preços dos bens e serviços como é que os municípios o estado e a própria união se existe algum grupo de trabalho que já vem contemplando esse tema é eu ouvi de alguns economistas que as PECs poderiam trazer crescimento de 12% da economia e até coisas maiores eu não conheço as memórias de cálculo disso agora a gente naquilo que é mais palpável no grupo de trabalho que por exemplo eu coordeno e na própria Brasfi também há levantamentos por exemplo a questão do setor de serviços eu coloquei aqui a importância de uma líquida única é verdade mas se isso for feito de forma muito abrupta você gera um impacto inflacionário gigantesco na economia se todo o serviço que paga em torno de 8 a 10 12% de tributação hoje do consumo que pega ESS e Piscofins vai passar a pagar 25% claro que isso varia muito conforme o setor mas grosso modo é isso isso vai gerar impacto muito grande nos preços legislativos e como fazer isso isso aí deveria haver no meu entender uma diferenciação ainda depois daquela fase de transição origem destino e melhoria da conformidade depois dessa fase deveria haver uma segunda etapa também com uma transição longa para começar com a líquida diferenciada para mercadoria e serviços IVS para depois começar a aproximação dessas alíquotas para uma líquida única no futuro para que? para diluir impacto na economia dessa inflação do preço dos serviços falando de preços dos serviços esse impacto os governantes ou melhor os governos vão sentir isso porque o governo consome muito serviço há um simulador que Aracaju fez a Brasf e São Paulo fez o cálculo também nesse simulador nossa estimativa no município de São Paulo cada município pode fazer a sua estimativa é que as nossas despesas ao comprar serviços que com 25% da líquida do IBS vão ficar bem mais caros a nossa perspectiva é que o gasto no orçamento municipal aumentaria em torno de 5,7 bilhões de reais então olha só lá vou falar de receita perde 10,8 bi na arrecadação e aumenta a despesa em 5,7 bi é um ISS inteiro por quê? porque o serviço vai ficar mais caro então já se falou em entrevista não, mas quem compra serviço no Brasil é a classe média e a classe alta é verdade só que a empresa prestadora de serviço não tem rico trabalhando tem funcionário que é classe baixa e média no máximo e que parte vai ser mandada embora se aquela empresa vender menos serviços porque vai ficar mais caro e vai impactar a economia percebe? então a forma de fazer a meu ver são dois faseamentos primeiro faseamento é a tributação origem e destino aplicando-se também as questões de alíquota única imposto por fora crédito financeiro legislação nacional e fim de benefício fiscal depois dessa fase que a meu ver tinha que levar uns 10 anos mais uns 10 anos para fazer aproximação de alíquota de mercadoria e serviço lá na frente então grosso modo seria essa e a questão de impacto vai gerar emprego a geração de emprego é algo que é muito multifatorial macroeconomia influencia então não dá para você dizer que é óbvio que o melhor ambiente de negócios tende a melhorar a atividade das empresas e elas gastam menos com a conformidade tributária e vão investir o dinheiro onde tem que investir que não aumenta a sua produtividade mas o cálculo disso nem me arrisco porque há muitos fatores envolvidos e prefiro não dizer professor aberto estamos encerrando esse nosso bate-papo o professor gostaria de fazer alguma colocação final bom reiterar meus agradecimentos a EGESP pelo convite é uma honra estar sendo entrevistado é importante para levar informação um pouco da nossa experiência e humildemente levar informação para o debate eu costumo dizer que o diálogo ele evita guerras então falta às vezes um diálogo e a gente trocar ideias é importante para o bem comum de todos a divergência faz parte e a gente constrói na divergência no diálogo eu dou aula há mais de 13 anos eu falo muito isso com meus alunos meus assistentes nas palestras que eu dou por aí então nessa linha um trabalho como esse é importante para provocar o diálogo e aproveitar a tecnologia para difundir isso é uma coisa maravilhosa então muito obrigado gostaria imensamente de agradecer novamente ao professor Alberto Macedo e também a equipe técnica do Saber Fazer aos técnicos Gilson Rodrigues Vera Helena e Thais Cunha também gostaria de agradecer ao fiscal de rendas Bruno Casagrande e ao Caio Cazella coordenador da subsecretaria de gestão secretaria da fazenda e planejamento